Jornalistas de diversas partes do país estiveram no Comando Militar da Amazônia, localizado na cidade de Manaus, para a realização do estágio de correspondente de assuntos militares. Tendo a oportunidade de acompanhar a Operação Amazônia 2021, a maior operação externa de defesa na região. E ainda realizar o treinamento de sobrevivência na selva, no Centro de Instrução de Guerra da Selva do Exército Brasileiro. E você vai acompanhar cada detalhe desta semana. O primeiro dia foi marcado por palestras que deram uma visão geral sobre a estrutura organizacional e a comunicação social do Comando Militar da Amazônia, abordando também o contexto da Operação Amazônia 2021. Na manhã do segundo dia, os estagiários tiveram a oportunidade de visitar o SECMA, Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, unidade responsável por toda a logística fluvial do Exército Brasileiro, onde foi possível conhecer um pouco sobre os desafios logísticos enfrentados. Com certeza é uma árdua tarefa que o nosso Exército Brasileiro enfrenta. Lembrando que a Marinha, o dever e o compromisso é a proteção das águas. Mas o Exército utiliza essa via importante aqui na Amazônia para levar, trazer militares, suprimentos para todos os locais, que realmente são difíceis de acesso. E você vai ver agora conosco. Nós vamos navegar. Acompanhe. A Lancha Guardian 25 transporta até 12 militares, incluindo a tripulação, e atinge até 70 quilômetros com uma autonomia de 7 horas, sendo utilizada para transportes e patrulha. Tem a manobrabilidade incrível. Está bem seguro? Então vamos lá. E aí 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 Tem que limpar a lente aqui, bastante água na lente. Mas eu espero que você aí que esteja acompanhando, tenha gostado. Até perder o fôlego porque eu vim segurando aqui, ó, onde coloca a metralhadora, né? Vim assim para poder fazer essas imagens aí para vocês. Na parte da tarde, foi a vez dos estagiários conhecerem o 4º Batalhão de Aviação do Exército, tendo contato com a importante capacidade aérea na região, sendo responsável por prover a logística e apoio às unidades do Comando Militar da Amazônia e Comando Militar do Norte, desempenhando um importante papel, não apenas nas ações militares, mas atendendo a população da região. Terceiro dia, acordamos um pouco mais cedo hoje para tomar um café com mais calma. Logo estaremos voando na aeronave HM-3 do Exército Brasileiro para acompanhar o salto da Brigada Paraquedista e o poder de fogo, inclusive o lançador de foguete Astros, sendo utilizado aqui na Amazônia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto